Já cá estamos, já está a rodar mais um episódio do Sport Beleza e o que é o Sport Beleza. Olha Rui, ainda bem que me fazes essa pergunta. Adoro sempre falar uma pergunta. Olha Rui, ainda bem que me fazes essa pergunta. Porque o Sport Beleza é uma espécie de taça ibérica entre a Sport TV e o Maluco Beleza, mas onde nenhum habla castelhano. E vou-te fazer outra pergunta. Outra pergunta. Quem é o nosso convidado de hoje? O nosso convidado é guarda-redes, mas as balizas que defende são bem mais pequeninas do que as de futebol. Por outro lado, decidiu que a melhor forma de passar o seu tempo é ser agredido por uma bola de cortiça prensada, arrematada à queima-roupa, a mais de 100 km hora. Aquilo é cortiça? Não sei, mas já tiramos a limpo. Eu não sei. Ok, ele é campeão do mundo, é campeão da Europa, é campeão da Europa de clubes, campeão nacional, provavelmente é campeão de tudo o que existe, também já vamos saber. Vamos falar com o guarda-redes da seleção nacional de hockey em patins. O grande Ângelo Girão. Exatamente, já lá vamos ao Ângelo, vamos ter habitualmente o Rui Unas, na voz dos patronos, vai fazer aliás três perguntas, vai, 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 estava aqui meio de DJ, vai fazer três perguntas e vamos também ter um passatempo onde vão poder ganhar uma camisola autografada pelo Ângelo Girão. Então vamos lá embora, vai começar o... Sport, beleza? Vamos embora. Pego eu, pego eu. Bem-vindo, Ângelo. Olá, tudo bem? Bem-vindo, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Bem disposto? Sim, 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 tudo bem. Na medida do possível, não é? Agora que estou de férias está tudo melhor, não é? Ah, iam pensar que ele ia dizer, agora que estou na vossa companhia... Também, 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 bem-vindo. Prometemos que isto vai ser divertido, ok? Como é que vamos começar este aquecimento, Rui? Se calhar vamos aqui escaranchar um bocadinho o Instagram do Ângelo. Ah, bora lá. Bora lá. Tens aqui algumas fotografias. Tens um bom Instagram, Ângelo? Não sei, mais ou menos. Vamos ver, vamos tirar isso a limpo. É isso, vamos pedir algumas explicações. Bora lá aqui à primeira fotografia. Uau! Isto depois de ter vestido o Gustavo Ribeiro, que é o campeão de skate connosco. É só para a foto ou consegues mesmo estar assim muito tempo em cima do skate a fazer manobras? Não, é um bocado para a foto, é um bocado para a foto. Tenho de confessar que isto aqui é mais para tentar ficar bem. E isto vem de uma aposta, que eles estavam todos a gozar comigo, a dizer que uma vez uma foto mais antiga que tinha a foto com o skate debaixo do braço e pronto, e agora quis me armar um bocadinho e fiz um saco. Era só para o estilo. Mas caívas ou três vezes antes. Caívas ou três vezes. Mas aqui estás ótimo. Na fotografia estás ótimo. E aqui caí isto, pois ou não? É porque nota-se ali meio desequilíbrio, já no final. Não, não, acho que não. Acho que nesta não caí. Acho que nesta não caí. Vamos lá aqui ver a segunda fotografia. Sim, senhor. Muito bem. Há uma coisa... O teu cabelo também a condizer com a camisola e com o troféu foi pensado, não é? Foi tudo pensado. Em conjunto com a Macron fizemos uma ação de publicidade. Nós com o cabelo, nós com a camisola e a taça. Tão bom. Isto aqui quanto é que foi? Explica lá, só para as pessoas perceberem. Isto é um momento bacana para ti. Esta é agora na Dragão Caixa. Foi há... Olha, há uma semana e um dia. Foi no domingo, este domingo não, no domingo passado. Fomos campeões no Dragão. Conseguimos ganhar o quarto jogo da final. E pronto, era um título que já queríamos conquistar o ano passado, mas infelizmente com isto do Covid não conseguimos. E pronto, tivesse ali a cara do Ferreira em baixo. Serra isso muito. Estava muito contente. Naturalmente contente também. Vamos lá, terceira fotografia. Nós aqui queremos saber quanto tempo é que tu demoras a vestir isto tudo. Isto é muito complicado, não? Primeiro, isto é muito pesado. Não, não, não. Nada, 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 nada. Imagina, o mais pesado aqui são as bases. Estão a ver ali as voltas dos patinhos e as rodas. Aquela parte preta que tem até o calço, em baixo da bota, isso é o mais pesado do equipamento todo. Ok. O resto é pouco pesado. E o stick é uma coisa que pesa muito? Não. E o stick não é taco, não é? E o stick tem a volta de 600. É stick, é stick. Muito cuidado. Um taco é diferente. É stick, não é taco. Boa, boa. Bem jogado. Obrigado. As coisas que eu sei. Bora lá, quem é a quarta fotografia? Eu não estava à espera desta. Não estava. Ias entrar em palco a seguir, ias cantar? Ia para a cama. Ia para a cama. É um pijama. Ótimo pijama, Ângelo. Ângelo, virão. A pessoa que se veste melhor antes de ir para a cama do que quando anda na rua. Eu adorava ter este estilo todo quando vou para a cama. Atenção que eu estou a brincar, estou a brincar. Isto foi uma sessão fotográfica que fiz para uma revista, a Dissection. E pronto, eu estou a desabijama porque foi muito gozado no balneário. Eu lembro-me que no dia a seguir, a sair de minhas fotos, eles no balneário fizeram-me um minuto de silêncio na brincadeira. Estou a desabijar. Mas olha, estás ótimo. Por favor, mostra-lhes esta entrevista em que eu e o Rui aprovámos. Sim, sim, sim. Mas parece aqui meio horador motivacional, contador de capoeira, não é? Não é nada. Eu acho que está ótimo. Estava um supermodel. Pronto, gozo. Eu acho que sim. Agora com esta que eu estou a ver que é gozo. Não é gozo. Não é gozo, Ângelo. Eu não sei quanto é que tu medes, mas suponho que seja muito. Um metro e 79. Ok. Eu acho que já dá para modelo, sim. Sim. Acho que quando o hockey não der para ti, que há de chegar a essa altura, lá para os 70 anos. E olha, estão a ver, pessoal do Sporting, tem que ouvir isto. Pronto, é isso. Eu só quero que tu te mostres este bocadinho. Exato, isolas este bocadinho e pronto. O nosso roubo na rua do hockey. Bora lá para mais uma fotografia. Está lá. Olha, dois guarda-redes, mas em desportes diferentes. Sim. Isto é outro momento que diz muito, não é? Muito. Isto aqui foi no Palácio de Belém. O Gabinete da Presidência da República e o Presidente da República fizeram uma ação com 14 esportistas a nível nacional e eu fui um dos escolhidos para falar para uma das escolas sobre o que nos movia, o que é que tínhamos que fazer para abdicar para podermos estar no desporto a mais alto nível e aquilo que temos que abdicar também para seguir os nossos sonhos e para mim, esta foto, para mim, diz muito porque ser um dos escolhidos de 14 atletas de eleição é um momento importante na carreira. E deixa-me só perguntar-te, já que estavas a falar sobre isso, do que é que tu abdicaste para ser guarda-redes do hockey empatório? Olha, eu lembro-me que, porque eu falei para uma escola do oitavo ano ou do sétimo ano de salvo erro e eu lembro-me que lhes contei uma história muito engraçada duas histórias engraçadas que foi basicamente a mesma prepécia e eu nunca fui uma viagem de finalistas nem a do nono ano nem a décimo segundo ou seja, eu vi aos meus amigos Ah, para estares no hockey, ok, ok No hockey, ou tinha jogos, ou seja, eu não fui a do nono ano porque tínhamos interregiões que é as seleções distritais ou seja, tive o interregiões, não fui e depois no décimo segundo ano tive o europeu e também não fui de sub-17 ou seja, acabei por não ir a nenhuma das viagens e na altura vemos também os nossos amigos que começam a sair à noite nós não podemos sair tantas vezes como eles durante o ano, pronto e tive que abdicar de algumas coisas mas pronto Mas agora sentes que valeu a pena, certo? Na altura deves ter ficado triste mas agora sentes que valeu a pena? Mais até pelas cidas e vê-los entrar no autocarro para irem para na altura era Loreto Del Mar, por exemplo Sim, sim, é a nossa altura é mesmo Exato Pronto, já era uma coisa em condições e eu gostava muito de ter ido mas pronto, isso é o que custa mais foi mesmo isso Ainda por cima, naquela altura tu começas a descobrir as saídas à noite achas que é a melhor coisa do mundo mas tu sempre tiveste essa noção sempre tiveste essa mentalidade que para ser jogador profissional neste caso do hockey empatiza o mais alto nível tem que de abdicar Nem sempre tive essa noção mas tive uma estrutura familiar que me apoiava muito e o meu pai e a minha mãe nessa altura também fizeram um bocado de conselheiros e disseram ah, tu vais ver que no futuro isto vai escolher os frutos pronto e como também era para representar Portugal pronto, era um sentido diferente senti que desde muito pequeno que poderia se calhar obter frutos mais à frente mas na altura tu o que pensas é que os outros vão e tu não vais Exato, claro E acabou por dar frutos, não é? Acabou, isso é o mais importante não fiques triste Vamos à próxima É lá Olá Pois um Instagram sem abdominais não era um Instagram, não é? E gosto, gosto da legenda que é deixar a legenda para as mentes mais criativas Ainda nem tinha reparado Que bonito o Sixpack Sim, são ostras porque realmente o tens, não é? Se não o tivesses se calhar escondias Estou a brincar Esta foto também há gozo no balneário, ou não? Esta não fizeram um minuto de silêncio? Não, esta não fizeram um minuto de silêncio mas era um grande festival mesmo Um grande festival E qualquer coisa Qualquer coisa que uma pessoa ponha assim no Instagram diferente não estamos à mínima hipótese Entrar no balneário é sentença de morte na série Bem, uma pessoa tem que ser mentalmente muito forte para aguentar um balneário doquem e patinho Já percebi? Sim, sim, sim Mas eu se fosse o Ângelo também punha mas eu com a minha baseza não vou pôr isto no Instagram Ah, não punha Tu eras gozado Eu se tivesse que se pegue assim também Fazia um ano de silêncio por ti Silêncio eterno Silêncio para sempre Ficavas conhecido Já estou a caminhar Estou a caminhar para o mesmo sítio Agora estou-me encarregado Mais uma Olha, esta é fofa É o teu cão? O Baldu É É o... Um dog Um canecorce Um canecorce Escolheste esta raça por algum motivo em especial? Porque gostavas muito? Ou era que estava disponível? Não, ele é cão da minha cunhada Pronto E ele na altura Este foi na altura da quarentena Que ele veio lá para casa E pronto É uma loucura Eu sou apaixonado por cães Tive um cão durante 13 anos Um dog argentino E pronto E agora cá em Lisboa É mais complicado ter cão Ainda por cima agora estou a viver sozinho Por isso Eu gostava muito de comprar dois Agora gostava de ter dois Mas neste momento É um bocado complicado Por causa do hóquei Tira-me muito tempo E para ter um cão Eu tenho que ter a noção Que para ter um cão Temos que cuidar dele muito bem Claro Tens que levá-lo a passear Até aos treinos Exato Tem que levar para o João Rocha Ora, muito bem Depois de já termos cavacado aqui um bocadinho O Instagram do Ângelo Vamos então a uma entrevista muito mais profunda Uma coisa mais séria agora Não sei se estás preparado Não Já vou lá mais festival Não Mas a seleção portuguesa de Joaquim Patins Foram agora campeões do mundo em 2019 E a atual campeã aliás em título Tu estavas mais nervoso na final Ou quando foste entrevistado pela Cristina? Que às vezes não é fácil Mais nervoso Sem dúvida alguma mais nervoso Quando fui entrevistado pela Cristina A sério? E eu explico porque estou mais confiante Porque trabalhamos e estamos focados Quando começa o jogo Estamos muito focados naquilo que os outros vão fazer De ler o jogo Tentar pensar um bocado mais à frente E então o nervoso acaba por sair E estamos ali focados naquele objetivo que é ganhar Quando vou à Cristina Ou quando são programas em direitos É super complicado É super complicado mesmo Ficas nervoso De onde é que tu achas que vem esta apetência especial Dos portugueses para o Hockey em Patins? Porque Portugal ganhou o Mundial Três clubes eram portugueses Por exemplo este ano Nós sabemos que o Hockey em Patins é maioritariamente jogado É aqui no sul da Europa Porquê que os portugueses gostam do Hockey em Patins? E porquê que o praticam e gostam tanto E são tão bons? Eu acho que é porque Portugal sempre foi um país com tradição O Hockey em Patins Há muitos anos eu lembro-me que falam aqui no Hockey No meio do Hockey Que antigamente até a rádio ia ao pavilhão O Mundial voltou a ter transmissão via rádio Na Antena 1 E eu acho que Portugal sempre teve um carinho Porque é um país de tradição E se formos a ver Em termos de espectadores De público nos pavilhões Quando ainda podia ver Fizeram um estudo E nós éramos a segunda modalidade Ou seja, atrás só do futebol Éramos a segunda modalidade Que levava mais gente aos pavilhões Por Portugal inteiro E pronto E isso quer dizer que Portugal As pessoas lembram-se E gostam de ver o Hockey E gostam de seguir o Hockey em Patins Nada que se pareça ao futebol Como é óbvio Mas é por causa da tradição E é um esporte muito latino Espanha, Itália, França Argentina São as potências Pronto E isso diz muito também Daquilo que o Hockey representa Para estes países Não tanto se calhar Neste momento Noutros países Porque Portugal Este momento tem o melhor campeonato do mundo Mas aqui em Portugal Com o investimento que está a ser feito É claramente É claramente sinónimo Que a modalidade está cada vez mais forte E se nós estou em erro Consegues ver as imagens Que estamos a ver Da chegada do aeroporto? Estou a ver E se nós estou em erro Portugal E também a nível de equipas Não é dos países mais ganhadores A nível da Europa E também do mundo? Porque a nível de seleções Se calhar Que as retenhas É a Argentina Neste momento Sim Neste momento Portugal tem o melhor campeonato Do mundo Esta final 4 da Liga dos Campeões Foram 4 equipas portuguesas Que foram a final 4 E não é só isso Os melhores jogadores estão cá Se excluirmos o Barcelona Aqui da equação Os melhores jogadores do mundo Estão em Portugal E isso diz muito E isso diz muito daquilo que é o campeonato Porque Tivemos 5 equipas Que podem ser campeãs Mas depois E eu vou dar o exemplo Nós Empatamos com equipas Que estiveram Um ponto acima da linha d'água E não desceram O Benfica perdeu 2 jogos Contra uma equipa Que deixou a divisão No campeonato regular E isso diz muito Da competitividade E daquilo que o campeonato é Neste momento É uma espécie de Liga inglesa Mas do hockey em patinho Não é que é em Portugal? Exatamente 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 É muito perfeito Nós sabemos que os jogadores Não gostam de individualizar Ângelo Mas quando o jogo vai a penaltis O que aconteceu por exemplo Na final do Mundial O guarda-redes acaba um bocadinho Por ser o herói da partida Te sentes-te assim? Sim Isso é verdade Mas isso tem qualquer modalidade E não há volta a dar Porque o herói Ou é o jogador que marca Ou é o guarda-redes Que defende a bola Por isso Eu no Mundial Tive a felicidade Primeiro de ser campeão do mundo Que é um sentimento Indescritível Nós quando começamos A jogar em miúdos Tipo o futebol na rua O jogo que nós dizemos É final do campeonato do mundo Portugal Brasil Ou Portugal Qualquer coisa E fazemos estas analogias E depois quando vejo Que consegui conquistar O título Para o Portugal E principalmente lá está Como tu disseste Por ter conseguido defender O último penalti Que nos dá o título Fico extremamente feliz Extremamente contente E agora Conta-nos lá a verdade Há alturas Em que dá vontade Que o hockey em patins Vire hockey no gelo Ou não? Para mudarem Andar à parcala Sim O hockey já não é um desporto Tão violento como era Agora com as regras novas Nós não podemos ter tanto contacto Mas posso-te dizer Que há dias Esperá bastante vontade Há dias Estava bastante vontade E contas lá Como é que isso funciona Por acaso É uma curiosidade Que eu acho que nós temos Como é que isso funciona No hockey no gelo Por exemplo Que eles de vez em quando Estão ali um bocadinho à briga As grandes diferenças Entre o hockey no gelo E o hockey em patins E mesmo aquela parte Quando eles estão à briga As grandes diferenças E para começar É que Exatamente Mas as grandes diferenças E para perceberem Só assim É que E eles primeiro Jogam com grandes potências Ou seja Rússia e Estados Unidos E logo aí O desporto passa a ser Mais que um desporto Passa a ser um espetáculo desportivo Enquanto que nós Tentamos fazer com que o desporto Ou quem dirige a mudada Tenta fazer Para que a mudada Fique mais bonita Para quem pratica Mais fácil praticar Nos Estados Unidos Eles fazem isto Para ser um espetáculo desportivo E essa parte das brigas Do Eles poderem tirar as luvas E ninguém se mete E andam os dois ali À porrada No meio do ring Até cair um ao chão Isso é É um espetáculo Faz parte Ou seja As pessoas vão ao pavilhão Para ver o hockey no gelo Mas vão também Para ver isso Também para ver wrestling É um dois aí E eu acho que isso é Isso Não estou a dizer Que acho que o hockey Devia fazer isso Atenção Calma Calma As pessoas Já estão a ver as pessoas Aqui Sim Isto é só para brincar Claro Estamos a brincar E eles transformam Um bocado Dos esportos deles Em espetáculo desportivo E isso é mais um número Uma fantasia Que eles conseguiram juntar A um esporte Que já por si só É bastante violento Exato Sim Em 2019 Reconquistámos a Taça das Nações Contra a Argentina Ganhas a Liga Europeia E a Taça Continental Pelo Sporting E recebeste uma comenda Da Ordem do Infante Dom Henrique Das mãos Daquele outro Grande guarda-redes Que é o presidente Já dissemos Que troféu É que te falta Quando tu pensas No futuro E naquilo que ainda Tens para ganhar Potencialmente Olha Se me perguntares O que é que me falta No futuro Eu digo Facilmente Que falta-me ganhar Por exemplo Para o próximo ano Temos nove títulos Que podemos conquistar Fruto daquilo Já estiveste a contar Ou seja Para o próximo ano Temos Campeonato Liga dos Campeões Taça de Portugal A Liga Taça da Liga Taça de Portugal E as supertaças todas Ou seja Temos nove títulos Que podemos conquistar E Qualquer um deles É importante Se me perguntares A mim O que é que me falta Falta-me ganhar Uma Taça de Portugal Que nunca ganhei Ok Pronto Uma Taça de Portugal Vai ficar aqui registrado Taça de Portugal E não queres mais Nenhuma ordem Mais nenhuma medalha Do presidente Isso não te falta Já tens duas Tenho duas Tenho duas São mais dois marcos Na minha carreira E são São duas coisas Também que me orgulho muito Mas Mas isso é É algo que é fruto Do nosso trabalho Em termos de seleção E daquilo que a gente Consegue conquistar Para o país O que ainda nos pode O que ainda nos deixa Mais Mais orgulhosos Bem E pelos vistos Nós não conseguimos Aqui sair das vitórias Porque em maio Não conseguimos mesmo Sagraste campeão europeu Pelo suporte E nestas alturas Os jogadores Muitas vezes São vistos como bestiais Mas o desporto Mas o desporto tem muito Esta particularidade É que tu podes ser visto De bestial A besta Muito rapidamente Como é que tu reages Quando por exemplo Sei lá Abres uma capa de um jornal Ou outra coisa deste género E um jogador passa De um dia para o outro De bestial A besta Como é que tu reages Por exemplo Para notícias menos boas É assim Nós temos que estar Preparados no desporto Para isso É porque É uma bola Nós somos daqui É uma bola E nós nunca vamos conseguir Estar sempre lá em cima O facto de nós ganharmos Ou de termos conseguido Ganhar Mais regularmente Porque também estamos Em clubes Que nos permitem isso Não quer dizer Que não vamos ser criticados Porque eu lembro-me este ano Fomos muito Mas mesmo muito Criticados no Sporting E acabamos de fazer A melhor época de tempo Do clube Em termos de hóquei Ou seja Fomos a primeira equipa No hóquei patins Em Portugal A equipa portuguesa A ter conseguido Ser bicampeia da Europa Mas nós passamos O ano todo Cheio de críticas E quando perdemos Com a Oliveira E depois perdemos Com o Winfica em casa É porque já tinham Que mandar embora 30 jogadores E troca tudo E já eram Personais Não jogam nada E agora Quando ganhamos Já somos os melhores Façam uma estátua Vamos a isso Nós pronto O que temos que pensar É que E perceber É que o desporto É isto Filtrar aquilo Que temos que ouvir E acima de tudo Não ler Nem para o bom Nem para o mal Não abrir o jornal Sim Não há nada Com provar em campo Quem é em campo É que se tem que provar Exato Nós agora temos aqui Três perguntas Por parte do nosso Rui Unas É o patrão da defesa E quem é que é o centralão Eu estava a olhar Para ti com aquele olhar Do pergunta-me Quem é o centralão Do hoje Quem é que é o centralão Olha eu hoje Nem sequer sei Se esta pessoa É mesmo central Nem eu Nem o Google Eu fui longe Porque ele chama-se Patrício Baladares E eu achei graça o nome Ele é internacional Pelas Falkland Islands Que são as ilhas Malvinas Vá E a única razão Porque ele está nesta rubrica É porque tem este nome Baladares E eu achei graça Porque é tipo louça do norte Mas louça com sotaque do norte Baladares Já agora A seleção das islas Malvinas Joga em competições Não FIFA Como os Island Games Ficas a saber Da Elf Cup As coisas que eu aprendo Ou a Conifa World Cup Também jogam essa Pronto Não faço ideia Mas eu vou reter Eu não estou a inventar estes nomes E o Patrício Baladares Joga lá Pronto é isto Não sei se é central Mas joga lá Eu não faço ideia Mas vou reter Vou guardar para mim Vou usar isto Não sei quando Não faço ideia É melhor irmos Às perguntas dos patrones Vamos lá A primeira Ora aqui vai Uma pergunta Do Rui Mendes Ele pergunta Ao Girão Qual o título Mais importante Valongo Ou Sporting Eu vou ter que dizer Eu vou ter que dizer Valongo Primeiro porque é o primeiro E porque Nunca na vida Nós pensamos De jogar com uma equipa Como o Valongo Que pudéssemos ser Campeões nacionais Essa época Foi Foi de sonho Porque Por lá está Se fomos campeões Basta só dizer Fomos campeões nacionais Pelo Valongo Pois é isso Exato Há um sabor especial Quando és campeão nacional Pelo uma equipa Dita mais pequena Vá? Muito Muito Até porque ninguém Acreditava em nós Nem nós acreditávamos Ou seja Nós só acreditámos Naquela semana Que disseram assim Se vocês ganharem em casa Ao Porto São campeões nacionais E aconteceu Pronto Então olha Siga Vamos com tu Brutal Segunda pergunta Pergunta que parece fácil Mas se calhar a resposta Vai ser muito difícil A pergunta é Se é possível Subviver só do hockey Em Portugal Infelizmente Eu E os jogadores Que jogam Nas equipas grandes Sim A maior parte Dos jogadores Não Nas equipas grandes Somos todos Somos todos profissionais Dá para viver Não dá É para Quando acabarmos E pendurámos os patins Irmos para as ilhas Para as Maldivas E ficar encostados no sofá Ficarmos encostados Isso é impossível Ah então Tu já Só agora Metendo aqui uma pergunta No meio Já pensas no que é que No que é que queres fazer Quando pendurares os patins Ou Com que idade É que isso acontece Normalmente Olha Os guarda-rãs Jogam normalmente Aos 40 41 42 anos E eu estou a acabar O curso do desporto Quero seguir gestão desportiva E quero Quero ficar ligado A parte Da gestão De desporto Não ser treinador Se calhar Já me falaram também Para ter se calhar Uma escola de guarda-redes Mas Ficar ligado ao desporto A nível do dirigismo Muito bem Mas uma escola de girinhos Era giro Era bem montado Já estou toda a resta de graça Se quiseres Deixa-me só voltar rapidamente Aqui atrás Deixa-me só voltar rapidamente Atrás Porque nós vimos uma entrevista Onde tu dizes que As equipas de meio da tabela Para baixo Há muitos jogadores Que supostamente Ainda têm trabalho E depois têm treinos à noite Ou seja Ainda não dá para viver Só do hóquei Como estávamos a falar ainda há pouco A maior parte das pessoas Dos clubes para baixo Eu quando jogava no Valor Nós somos campeões nacionais Nós treinávamos O treino de segunda-feira Era físico Era às sete e meia O treino O treino de terça E de quinta Era às oito e meia E o treino de quarta Era às dez da noite Eu às vezes saía da pavilhão À meia-noite e meia E tu já trabalhavas Nessa altura ou não? Nessa altura Trabalhei na Ótimos E na Primark Ah já lá vamos Já lá vamos Já lá vamos Então Vamos lá mais uma pergunta Vamos ver como é que foram esses tempos E a terceira e última pergunta O que fazer para dar mais visibilidade ao hóquei No país O nosso patrono sente Que a tradição de ver o hóquei Que havia antigamente Em Portugal Tem-se perdendo ao longo dos anos Tem-se vindo a perder ao longo dos anos Lá está E eu acho que Os clubes têm feito bem Porque nós temos tido Temos feito contratações Os clubes têm feito contratações Para ter cá os melhores jogadores do mundo E cada vez mais Os clubes têm estado cheios Agora parte também um bocado da federação Que haja facilidade Protocolos Chamar miúdos Escolas Levar-nos em ações de promoção às escolas Para dar toda uma estratégia Que eu acho que De marketing E de promoção do hóquei Que poderia ser mais Mais bem conduzida E não está a ser Mas isto do Covid Também não facilitou E não tem ajudado nada Ora muito bem Por acaso eu tive uma ação de hóquei Quando andava na escola Porque eu vivo em Sintra E o Sintrense tem Tem hóquei E na altura foram fazer demonstrações Para captar miúdos para o hóquei Mas realmente eu sinto que Isto não é muito comum Pois Não é muito comum Não é nada Nada comum Mas fica aqui o repto Sim, claro E mesmo a educação física Deve ser dos poucos esportes Que não são praticáveis Em educação física Não é verdade? Mas aí tem a ver com o custo E Portugal Eu acho que Isto devia estar no currículo E devia ser Só pelo simples facto De dizermos que Portugal É uma potência A nível mundial E ou seja Devia ser o próprio Estado Devia haver mais incentivo Com a necessidade De incentivar Que as pessoas Nas escolas Praticassem patinagem E não foi só o hóquei Patinagem Patinagem artística Pronto Porque da mesma maneira Que captam os jogadores Para o basquete Para o voleibol Para o futebol Que são esportes Que são precisos Só uma bola Para o hóquei patins Deverias ter Parte do currículo Das unidades curriculares Os miúdos Começarem a praticar Tu aprendeste A andar de patins No hóquei Ou já sabias andar? Não Aprendi no hóquei Foi porque O meu irmão Era guarda-redes de hóquei E então Eu fui atrás Eu fui atrás Porque é preciso Também essa skill Não é? Sim, sim, sim Saber jogar Parte de saber jogar É saber andar de patins Também E depois se dedicar Mais tarde Exato Bom Agora tenho outra pergunta Para ti É se já conheces A sua falsa fama Eu conheço Mas eu sinto Que tu me queres explicar Também O que é a falsa fama O que é a falsa fama É uma comunidade De apostas esportivas Que já existe Há 5 anos Que já existe Há 5 anos Que já existe Há 5 anos E que acompanha Futebol, NBA e ténis Não estava fácil Ler este parágrafo Fazem giveaways Regulares para os seus membros Por exemplo Levaram dois membros A Budapeste Para assistirem a um jogo Hungria-Portugal A adesão à comunidade É gratuita E lá encontrarás Análise aos jogos Apostas pré-match E live Recentemente lançaram O seu novo portal Onde dão grande cobertura Ao Euro 2020 Com divisões E prognósticos diários Outro projeto Do universo falsa fama É o recente lançamento Da sua marca de roupa Onde tem à disposição Uma linha de hoodies E caps Podem seguir a marca Pelo Instagram E também no Facebook E agora apitamos Para o segundo tempo Que inclui O que? Inclui Inclui Ângelo Girão Ainda? Estou certo sim Estás certo Continuamos Na entrevista profunda? Não Agora se calhar podemos É um bocadinho mais divertida Quer dizer profunda Mas pessoal divertida É um bocadinho tudo É um misto Agora é um mundo Todo um mundo Está bem Oh Ângelo Oh Ângelo Nós vimos alguns comentários Em algumas entrevistas Tuas E muitos deles Comentários sobre essas entrevistas Diziam Que giraço Que bonitão Realmente é bem girão Tu sentes que és o sex symbol Do hockey português Não É festival Eu tenho conseguido Não dizer nenhuma calinada Assim Pronto Quando eu disser Uma calinada Estou deixado Aí é que ninguém se cala mais Ah mas não perdes O título de sex symbol Com calinadas Sim não te importes Com calinadas Pelos vírus Há aqui muita gente Eu acho que é mais Se fotografares os abdominais E já não tiveres o six pack Ah por acaso Podíamos ter ido lá Ver os comentários desse Também devem ser engraçados Olha vamos para coisas sérias então Como é que decidiste Ser guarda-redes Foi porque o teu irmão Te influenciou Sim Foi Eu queria ser igual Ao meu irmão O meu irmão era Era guarda-redes Do que eu acompanhava Minha mãe não tinha O meu pai trabalhou sempre Até o ano tarde A minha mãe não tinha Com quem me deixar Eu sempre acompanhei E pronto Comecei a ganhar o bichinho Jogava lá Depois no final do treino Jogava no final do treino Com ele E pronto E a partir daí Quis ser guarda-redes Do que E é preciso uma coragem Vá Digamos-lhe Acrescida para ser Guarda-redes do que Porque vais estar O tempo todo O resto da tua vida Profissional a levar boladas É preciso alguma É ser maluco É preciso ser maluco No bom sentido a palavra Isto parece ser Um bocado mais difícil Do que o que é Na realidade Ou seja Isto nós Quando estamos Sim na verdade É só levar boladas Muito mais Mas não magoa Porque nós estamos protegidos Em todo o lado As imigas Estão a ver as imagens Sim Sim Não há espaço Para malejar a bola Pronto Claro que às vezes De vez em quando Lá ficamos com uma marca preta Ou que remata demasiado perto Pronto Fica alguma marca Mas de resto Eu estou sempre São raras as vezes Que malejo Mas tu não tens aquele instinto Quando a bola Já nem digo ao corpo Mas quando a bola Vai à cara Aqui pronto Estás De desviares Desviares ou desvirás a cara Não tens isso Não convém 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 Imagina a bola A vir e ele A passar O guarda-redes Se desvia Cada vez que leva Uma bolada Desvia-se Seria o pior Guarda-redes do mundo Exato Exato Olha Já falaste aqui Que trabalhaste na Ótimos E na Primark Tiveste outros trabalhos Antes de ser guarda-redes profissional Como é que tu conjugavas isso De jogar OK E trabalhares assim Normalmente Como uma pessoa é normal Um comum mortal Olha Eu não tive a sorte De ir para um clube grande Desde muito novo Pronto Os meus pais também se separaram De cedo E eu comecei a viver sozinho O meu pai saiu de casa Depois a minha mãe também saiu de casa E eu comecei a viver sozinho Pronto E na altura Pronto Se calhar não me dei a devida atenção Aos estudos Não recebia tanto no OK E o meu pai disse Olha Se quiser estudar Vais ter que pagar o curso Pronto E eu Fui trabalhar Comecei a fazer E cheguei a fazer tabaqueiro Não sei se posso dizer isso Mas pronto Por nós Também fiz Como produtor Exatamente Também fiz Muitos anos Foram colegas Bem-me Fiquei a fazer Pronto Fiz esses trabalhos De promoção Mas assim Trabalho fixo Só trabalhando Na Primark Na Primark Foi pouco tempo Foi um mês e meio Porque logo se recebia a proposta Da Ótimos E a Ótimos pagava mais Por que a Ótimos Muito bem Como patinador da Ótimos Não sei Como é Olha Podia ser Todos para o continente Se calhar Tragam de volta As patinadoras Por favor O teu pai O teu pai E o teu avô E o teu irmão Também se chamam Ângelo Sim É uma espécie de homenagem Ou estavam só pouco criativos E pensaram Olha mais um Ângelo Pronto Vamos embora É mais fácil Mais rápido Mas eu posso garantir Que vou acabar com essa tradição Vai O meu não se vai chamar É isso Não vai Não vai Não vai Não gostas Se quer ser um pouco mais agressivo Vou chamar tipo Djalonso Tens que perguntar A Luciana Abreu Se não quer um filho teu Não Agora está na moda Zazu Zazu não Que é o papagaio do rei ali Mas Zazu é giro É o nome Agora esses nomes assim Mais diferentes Estão na moda Bom Vamos ao prolongamento Vamos ao prolongamento Fiquei a pensar nos nomes Sim Vamos ao prolongamento Com o Ângelo Então temos que explicar O que é o prolongamento Ou antes disso Fazemos aqui Uma promoçãozinha Aquilo que a Sport TV Tem para oferecer esta semana Parece bem Pode ser Filipe Porque é um futebol do bom Sim Então vamos lá 28 jogos As melhores seleções Do continente americano Jogam aqui Copa América Direto e exclusivo Na Sport TV Sem ti Não há jogo Adere já na tua box Ouviste Simões Sem ti não há jogo Eu sei Olha a pressão Este verão A Sport TV Vai aquecer as tuas noites Com jogos escaldantes Da Copa América E com alguns jogadores Igualmente escaldantes Podes acompanhar Os teus jogadores preferidos Como Messi Neymar Luís Dias Azuribe Marchesin Coates Everton E tantos outros Marchesin escaldante Olha não percas 28 jogos Das melhores seleções Do continente americano Indireto e exclusivo De 13 de junho A 10 de julho Só na tua Sport TV Adere já Na tua box Claro que sim Vamos então ao prolongamento Ângelo Como é que isto vai funcionar? Muito simples Nós temos aqui Algumas notícias Umas são verdadeiras Outras são falsas E só queremos Tu digas quais é que são Verdadeiras e falsas Ok? É tudo sobre desporto Árbitro Apanhado a urinar em campo No jogo no Brasil Isto é verdade ou mentira? Não pode ser verdade Ou seja Vou-te dizer que é verdade É verdade O árbitro da partida Denis Serafim O que o que diz? Fake news Fake news Não é É verdade Mas é mesmo Ele foi apanhado Há-te depois de escrever O árbitro chama-se Denis Serafim E acabou a ser apanhado Pelas câmaras de televisão A urinar em campo Isto devia ser tipo Quarta ou quinta divisão Não é? Porquê? Então os outros também Têm vontade de fazer xixi Certo, mas é estranho Tens um estádio cheio Brasileirão Não estava cheio A cena é essa Ah, mas isto tem para aí Três ou quatro anos Esta notícia Ah, ok, ok Pronto, então O senhor é só maluco É só maluco Também Depois se chama Denis Serafim Não, mas tu tens aquela situação Agora há pouco tempo Que aconteceu na Liga Inglesa Foi o Como é que se chama? Aquele jogou no Sporting Do Tottenham José Mourinho Que ele teve que sair rapidamente Para ir à casa de banho Ah, não vi O Eric Dyer Exatamente O Eric Dyer A sério? O Dyer? Ok Aos 70 e tal minutos Saiu muito rápido Coitado E depois vê se ele Ele é bem para cá Ah, mas podem voltar Quando isso acontece Pelos vistos Pelos vistos Quando é uma emergência Estava mesmo apertado Vamos à próxima notícia Ângelo Girão disse recentemente Que o seu amuleto da sorte É comer cinco nozes Antes de cada jogo Falta Falta Mas e já agora Não, mas agora queremos saber Qual é o amuleto da sorte Do Ângelo Girão Que é para fazermos aqui Uma notícia Amuleto da sorte Tenho algumas manhas Por acaso Olha, vou sempre com o mesmo relógio E com o mesmo colar Para os jogos Ando sempre com esses dois Com essas duas coisas E... Sei lá Não olho para o cronómetro Ah, boa Ah, giro, giro, giro Olha, e se te roubarem o relógio Vai dar azar Vai dar azar Já houve jogos Que me esqueci do relógio E... Não correu mal Mas pronto São estas superstições Que nós tivemos Pronto, agora já sei Vou contar aos jogadores do Benfica Estou a brincar Não, e estou a imaginá-la Chegar atrasado ao jogo Estás a ver? Então onde é que está o Ângelo? Pá, ele teve que ir buscar o relógio Exato Ele sem o relógio não joga Ele sem o relógio não havia jogo Bora lá Para mais uma notícia Um jogador do Galatasaray Foi despedido por criticar O relvado do próprio clube Isto é verdade ou mentira? Acho que sim Na Turquia é bastante possível Ter acontecido Ah, mas é verdade mesmo E o Belhandá Foi despedido do Galatasaray Por prejudicar a reputação do clube Segundo os dirigentes É verdade sim, senhora Já nem se pode dizer mal da relva Pois é Se pode dizer mal dos bancos Não é? Isto realmente já não tem Má pessoa Má pessoa Vamos lá à última Caio Antigo jogador do Sporting Tem outra paixão Para além do hóquei Paul Dance Olha Sou muito amigo do Caio Por isso posso dizer que é E ele tem jeito para a dança Mas é mentira É mentira Era tão bom que fosse verdade É que fosse verdade sim Não, não, não Não, não Sou amigado E não tenho tempo para a igreja O que é que ele dança? Agora tens que nos dizer Ele dança bem Kizomba Kizomba dança muito, muito, muito bem E é DJ também Eu gosto que ele diga isto com uma seriedade Muito, muito bem Olha o Caio dança mesmo Parto mesmo a loiça no Kizomba Incrível, incrível E ele faz mesmo aquela Eu te mexo o rabo e tu fazes Mas teve aulas ou foi autodidata? Não, nasceu, é natural dele Acho que teve ali à beira de casa dele Quando ele morava no Porto Ia sempre ali Acho que era o Muxima E pronto Muito bem Muito bem Ângelo Girão Olha, foi um prazer Já está Um gosto Já está, muito obrigado Obrigada por teres estado connos Vai lá curtir o resto das férias Obrigado, obrigado eu Obrigado pela simpatia E desculpem-me a demora Nós chegamos agora à casa Estávamos ainda Estamos a pôr as coisas todas ao sítio E desculpem-me Não faz mal Não, isto foram dois minutos Foram dois minutos Olha, um abraço Obrigada, beijinho Um abraço, olha Boas férias Boas férias Foi o caso É, para mim é Obrigada, beijinho Tchau, tchau Beijinho Tchau, tchau Olha, muita boa entrevista Gostei muito Muito bem Burreira-se, Angelo Girão Mais um episódio do Sport Beleza Impecável Só Nada a apontar Uma palavra só Nada a apontar Tudo limpinho Sem espinhas Maravilha Impecável Ninguém se magoou Fixo Estou capaz de pôr o meu filho no hockey Depois deste E eu estou capaz de dizer às pessoas Para não se esquecerem de participar no Passatempo Podem ganhar uma camisola autografada pelo Angelo Girão Fogo, eu vou querer Muito obrigado Veja um episódio No site do Maluco Beleza Ou na app da Sport TV E terça-feira cá estamos Para um novíssimo episódio Encontramos-nos terça-feira aqui no Sport Beleza Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau